A assinatura eletrônica, ela é concorrente do certificado digital? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, elas são totalmente complementares. E essa dúvida sempre existe, sempre existiu, desde a época que a gente entrou aqui no Brasil, há oito anos atrás. Então, é aquilo que a gente sempre fala. Existem dois tipos de assinatura, a digital e a eletrônica. A eletrônica é uma simples assinatura e a digital é essa que você precisa do certificado digital. Para algumas operações, você precisa do certificado digital. Para outras operações ou casos de uso que a gente usa aqui dentro da NoviSign, você não precisa da assinatura digital, você pode ter a assinatura eletrônica. Então, é assim, sempre tem essa dúvida e é importante esclarecer. Hoje, o governo está se antecipando e ele está, obviamente, muito pressionado, porque o mundo está indo para esse tipo de formalização, que é a formalização eletrônica. Então, ele está lançando uma série de padrões, de ideias, de guidance em relação a essas assinaturas. Então, você tem a assinatura simples, avançada, a qualificada, que são formas diferentes de você falar simplesmente assinatura eletrônica e assinatura digital. Avançada e qualificada são assinaturas que exigem o certificado digital e a simples é a assinatura eletrônica que a gente conhece. Uma outra coisa interessante, se eu puder aqui enriquecer essa pergunta que você fez, se lembra que o mundo é dividido em common law e civil law. Então, 70% do mundo, do globo, é civil law, salvo Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália. Esses são países de common law, onde a DocuSign nasceu. A DocuSign nasceu em países de common law. Então, muito fácil, a assinatura eletrônica sempre foi a vedete. Só para ficar bem claro, me traduz o que é o common law e para a gente poder... Uma forma simples de a gente traduzir isso daí, o civil law são países que têm toda essa burocracia que a gente enxerga aqui no Brasil. Então, a história do cartório, a história da assinatura, como é que a gente chama? Com reconhecimento de firma, autenticado. Com reconhecimento de firma, países de civil law têm essa característica. O common law, qualquer coisa vale como prova. Eu não preciso ter ou passar por esses institutos, esses órgãos. Então, nesse sentido, e até uma curiosidade, a DocuSign, quando começou lá atrás, ainda uma unicórnio, começou a expansão dela para o mundo, ela entendeu que ela precisaria desenvolver essa caneta chamada assinatura digital, que ela até então não tinha desenvolvido na plataforma dela. Então, a aquisição, a entrada no Brasil se deu através de uma aquisição e essa aquisição foi muito mais uma aquisição estratégica do que mercadológica. Ela não estava querendo desenvolver o mercado do Brasil naquele momento. Ela estava, sim, querendo adquirir essa tecnologia que a gente já tinha. Existia uma empresa no Brasil que já era detentora e conhecedora dessa tecnologia de assinatura digital por força do civil law. Então, lá atrás, há oito anos atrás, todas as operações de câmbio feitas com banco, banco e seus clientes, seus grandes clientes, precisavam do certificado digital e a gente já tinha desenvolvido isso lá atrás. E aí a DocuSign veio para o Brasil e adquiriu essa tecnologia. Então, só para você entender. A gente pode expandir, mas eu quero te escutar mais. A verdade, eu queria te perguntar, oito anos depois, como é que a DocuSign avalia esse mercado? A gente teve a pandemia, a gente teve uma digitalização forçada. Obviamente, a grande parte dos negócios ficou online. Eu queria que você me dissesse como é que está esse mercado. Mas, ao mesmo tempo, tem uma pesquisa do ano passado de vocês dizendo claramente que 50% das pequenas e médias empresas, por exemplo, que elas não têm nada, rigorosamente nada. Então, eu queria que você me definisse um momento. Oito anos depois, o mercado de assinatura avançou? Avançou muito, mas eu costumo dizer que a gente ainda está nadando no Oceano Azul aqui na América Latina e no Brasil mais especificamente. Então, o que aconteceu? Antigamente, a gente vendia por três razões. Assinatura eletrônica ou assinatura digital, dependendo do caso de uso, dependendo da aplicação, do processo que o cliente iria utilizar aquela assinatura. Então, você tinha a questão da economia direta, que a gente chamava, que era tudo aquilo que era relacionado com impressão de papel, com armazenagem, com a logística. Você lembra? Motoboy indo e vindo, sedex para cima, sedex para baixo. Tudo isso a gente chama de custo direto. Então, os clientes faziam uma análise interna de quanto que eles gastavam do ponto de vista de custo direto. Depois, você tinha os custos indiretos. Então, imagina, por exemplo, empresas como o Telco, que tem lá um back-office gigante, que precisa redigitalizar cada contrato que ela assina lá com o cliente, lá na loja, porque ela precisa digitalizar isso em um emaranhado de sistemas para provisionar a sua conta, etc. E imagina que com assinatura eletrônica, isso são bits e bytes, e você, automaticamente, quando você assina, você já consegue provisionar essas informações, esses dados nesse emaranhado de sistemas. Então, você elimina a back-office. E a terceira razão de um cliente comprar naquela época eram também os ganhos de negócios e economias. Então, você tinha empresas, a gente pode citar algumas depois para a gente tangibilizar o que a gente está falando, mas, por exemplo, uma caixa seguradora, que é um caso conhecido, público, que eu posso falar abertamente, a caixa seguradora, ela perdia, nesse processo entre o cliente assinar e esse documento chegar para ela, ela perdia 5% desses contratos por ano. Era uma perda de mais de 30 milhões de reais por ano, que com o eletrônico acabou isso. Da noite para o dia, o cliente assinou lá, ela já tinha um contrato, ela não perdia absolutamente nada. Então, o cliente sempre observava os ganhos de negócio ou as reduções de passivo, que a gente pode conversar sobre isso, eu não quero me delongar aqui, mas fica à vontade de perguntar que eu vou ter o maior prazer. E hoje, o que aconteceu? Depois da pandemia, surgiu uma quarta, que é continuar ou não continuar operando. Então, você imagina que a gente estava, não me lembro muito bem, na sexta-feira, um banco que a gente estava tentando transformar os processos dele, de repente, ele super moroso na decisão, de repente, ele me liga e fala, olha, eu preciso agora. Eu falei, mas calma, a gente está há seis meses conversando, ele falou, não, mas eu preciso agora, porque segunda-feira minhas agências fecham por causa da pandemia e eu preciso continuar operando. Então, de repente, a razão maior era uma questão de sobrevivência. Então, a gente, óbvio, não gosta de ficar falando sobre os ganhos que a gente teve com a pandemia, porque a pandemia foi uma coisa horrorosa para a humanidade. Não, mas a digitalização foi uma realidade. A digitalização avançou dez anos por conta da pandemia. Isso é inexorável. É inexorável. E, assim, hoje, o que se avançou o Brasil em relação, e a América Latina, mas eu gosto muito de falar do Brasil, porque eu acho que o Brasil está com uma série de problemas, mas tem esses que a gente, ou a maioria da população não enxerga, que são os avanços que o GovBR estão trazendo para isso. Óbvio, o GovBR é uma coisa antiga, é um projeto antigo, mas que hoje está dando aula em relação a essa questão da digitalização, porque atrás da digitalização tem tudo isso que a gente estava conversando aqui na primeira pergunta, que é como é que eu identifico que a Ana é a Ana mesmo? Então, talvez o jeito mais certificado é a assinatura digital, mas você tem outras formas e o GovBR ele está trazendo esse benefício. Mas há muita reclamação das pessoas que não sabem mexer com esse processo, são três tipos de assinatura, três tipos de processo, as pessoas reclamam. Isso é uma coisa interessantíssima. Se lembra que a gente está aqui há oito anos ajudando as empresas nessa jornada da transformação digital e isso é uma coisa que eu sempre costumo dizer que o banco online por exemplo. O banco online lá atrás foi uma decisão de negócio, um risco que o segmento financeiro, os bancos resolveram tomar porque eles entenderam que era muito mais barato eles levarem o cliente para o mundo online do que continuar investindo em agências. Mas lá na época eles tinham zero de apoio do regulatório CVM, Bacen. Pelo contrário, CVM e Bacen falaram vocês podem fazer isso, mas se tiver qualquer problema a culpa é de vocês, eu não vou nem perguntar. Hoje não, hoje está super muito mais regulamentar, mas foi uma decisão de negócio que eles tiveram que ter coragem de tomar essa decisão correndo todos os riscos, obviamente muito bem calculados versus o que eles gastavam com a agência, etc. A transformação digital é a mesma coisa no meio dessa confusão, Ana, porque existe muita dúvida, mas eu posso usar assinatura digital, eu tenho que usar assinatura eletrônica, para que caminho eu levo, o que realmente eu preciso, então a gente tem aqui casos onde uma bancada jurídica de aprovação o jurídico falou, não, tem que ser tudo com certificação digital, aí a gente falava, bom, mas deixa eu entender, hoje no papel você faz como, você faz o reconhecimento de firma de tudo, não, não, é só assinatura, tá, então a gente está falando de assinatura eletrônica, não, mas eu não quero correr esse risco, e aí, e aí se criava, e aí, aí tinha que ter coragem de tomar essa decisão, por quê? A assinatura eletrônica, como você bem falou, ela é, ou a digital, ela é maravilhosa, do ponto de vista de experiência do cliente, da agilidade, da eficácia, né, mas, ela, ela tem que ser viral, ela tem que poder ser em qualquer lugar, a qualquer momento, porque senão ela deixa de ser, ela deixa de ter esse charme que ela tem, que o papel não tem, né, e o digital, o digital, infelizmente, no Brasil, ele não é a realidade, o Brasil, como a gente conversou, o Brasil, só tem certificado digital donos de empresa, que são obrigados até para emitir nota fiscal, se ele não for dono de empresa, raramente, ele vai ter um certificado digital, e normalmente esse certificado digital está na mão do contador, então é uma coisa super limitada, quando você pensa em atingir todos, todos, a qualquer momento, a qualquer lugar. Mas, Gustavo, quando você fala isso, eu queria te fazer a pergunta, o que é preciso fazer agora, por exemplo, neste momento, para fomentar a assinatura eletrônica? Não vou nem falar de certificado digital, porque as estratégias já foram feitas, já foram lançadas, já se tentou parceria com o Sembrae, tem o ITI, mas os números não crescem, não adianta, quer dizer, até crescem, obviamente, porque crescem na ano, mas fica ali 10, 12, 14, 15 milhões, não é dentro do universo que a gente tem, é nada, é um número pequeno. O que eu precisaria fazer agora para se fomentar esse mercado de assinatura eletrônica? São dois pontos assim, que eu acho que não é agora, eu acho que o agente fomentador, o que realmente quebrou essa barreira foi a pandemia, então, isso aí acabou completamente, porque business que eram, negócios que eram tradicionalmente negócios físicos, vou te dar um exemplo, varejo, varejo da noite para o dia virou um dos meus maiores clientes, mas varejo, Gustavo, varejo vem de eletrodoméstico, a formalização através de uma nota fiscal, você não precisa de, o varejo hoje, ele é um grande agente financiador ou extensão de garantia, tudo isso são serviços que até então eram assinados em papéis de uma forma física ali na loja, e com a pandemia, eles tiveram que se reinventar e realmente investir em montar o seu e-commerce, a sua plataforma de e-commerce, então, isso daí revolucionou o mercado, a parte de médica, a gente tinha grandes limitadores em relação a transitar dados, dados eletrônicos, bits e bytes, assinaturas, prontuário eletrônico, a própria receita eletrônica, isso era altamente regulado, era um problema porque o governo obviamente estava preocupado porque são dados sensíveis, você não pode perder esses dados, esses dados não podem ser vazados, porque são dados confidenciais, mas com a pandemia não tinha outra opção, eles tiveram que abrir a porteira e é mais ou menos o que a gente viveu com a nota fiscal eletrônica, depois que você abre e vive a nota fiscal eletrônica ou vive a assinatura eletrônica, você vê o quão mais seguro você está, porque eu costumo dizer que assim, o que é mais seguro, você andar de avião ou andar de carro? A sensação é que é mais seguro andar de carro, mas na verdade é muito mais seguro você andar de avião, é o mesmo conceito, é o mesmo paralelo que você pode traçar com assinatura em papel e assinatura eletrônica, e quando eles foram forçados a ir para isso eles viram que pelo contrário eles tinham muito mais controle porque a partir do momento que você tem isso tudo em bits e bytes você conseguiria tirar estatísticas de fraude, você conseguia olhar operações duvidosas e assim por diante, então mercado de saúde evoluiu demais, mercado de varejo evoluiu demais, o mercado financeiro já estava num processo de evolução muito grande em função dos bancos digitais que começou lá com um banco original que teve a coragem de abrir uma conta sem precisar do cliente ir lá fisicamente, simplesmente tirando uma foto da CNH, aquilo era uma loucura na época se você pensar, óbvio que o financeiro ele já estava antes da pandemia ele já estava muito acelerado em função de todas essas mudanças, né? Outro mercado que a gente está vendo que talvez agora a gente vai ver uma evolução muito grande, evoluiu muito, mas vai evoluir muito mais é o mercado de imobiliário, que ainda é uma burocracia, aquela história do cartório, da transferência do imóvel e etc., isso vai evoluir tremendamente daqui para frente, mas já evoluiu muito. Hoje, um dos meus, não, os meus, um dos maiores segmentos que eu tenho também é o mercado de real estate, de imobiliário, então eu acho que eu costumo dizer isso ao meu presidente costumava dizer que eu adoro ele, eu adoro essa frase dele que é uma vez que você vai para o eletrônico, você não volta nunca mais, então mesmo agora que a gente já tem alguns segmentos que estão um pouquinho mais normatizados, um modelo mais híbrido, físico, físico, online, mesmo esses segmentos, quem experimentou o contrato eletrônico, ele não volta mais para o papel, é um retrocesso muito grande. Então, para a DocSign, como é que você enxerga o ano de 2022 e como é que você está vendo o ano de 2023? Essa é uma pergunta importantíssima e talvez ela explique muitas coisas. A DocSign cresceu barbaridade, com a pandemia. No auge da pandemia, a gente bateu 1,2 milhões de clientes, mais de 1 bilhão de usuários no mundo. Então, o crescimento foi um negócio astronômico. Eu continuo crescendo, mas de uma nova base. Eu continuo crescendo, eu continuo crescendo muito. Só para você entender, por exemplo, o mercado internacional, que é onde a América Latina, Brasil está inserido, cresceu 44%, 44% ano a ano, segundo o último anúncio que a gente fez. Quer dizer, a gente segue crescendo muito. e na América Latina, em específico, o Brasil foi o pioneiro e agora a gente está expandindo. A gente lançou, ano passado, em abril de 2021, a gente abriu o Hub México para atender todo o mercado de Spanish Speaker. Então, a partir do México, a gente está atendendo todo o mercado de Spanish Speaker. para a América Latina, que é a região que eu lidero, a gente tem uma perspectiva ainda de crescimento e desenvolvimento muito grande. Mas, especificamente Brasil, como é que você enxerga o Brasil? Onde crescer? O Brasil vai seguir crescendo muito. Essa é a iniciativa do GovBR. Alguns me perguntam, Gustavo, mas o GovBR é um concorrente seu? Porque ele tem a própria plataforma, ele tem a própria assinatura? Não, não é um concorrente meu. Ele é um acelerador meu. Pelo contrário, ele está ajudando a criar essa cultura, empurrar essa cultura que eu venho evangelizando há mais de oito anos aqui no Brasil. Então, eu acho que é um mercado que continua crescendo muito e é mais do mesmo. Então, é mais de varejo, é mais de finanças, é mais de insurances, seguradoras, é muito de estate. A gente está vendo tudo que é saúde vai crescer muito no Brasil. Então, a gente vai começar a ver muita transação eletrônica em relação à saúde que, de novo, só ajuda, só ajuda do ponto de vista de eficiência. Mas, Gustavo, você diz que o GovBR não é concorrente, que ele é um impulsionador. Mas se todo, por exemplo, se saúde, que você diz que está crescendo tanto, resolver criar a sua própria plataforma, se o varejo resolver criar a sua própria plataforma, não cria-se aí uma concorrência? A tendência, a tendência é esse mercado se consolidar um pouco. Num primeiro momento, todo mundo achou que era muito... Até eu, preciso te falar, preciso ser sincero com você, até eu, quando eu entrei, oito anos atrás, na DocuSign, eu falei assim, mas esse negócio é tão fácil de copiar, como é que essa empresa vai ficar de pé? A tendência é consolidar, porque não é tão fácil assim. Você está prevendo, então, só para não perder o fio da meada, você está prevendo fusões e aquisições rápidas ou no médio prazo? Ou empresas que se aventuraram a começar com plataforma de assinatura eletrônica a sair desse mercado, porque é um mercado que exige um capital muito intenso de investimento. Imagina que, para eu colocar alguns clientes meus, fazem três, quatro milhões de transações por mês. imagina a infraestrutura que eu preciso para suportar um cliente desse. É um mercado... E depois você tem que ter uma parafernália do ponto de vista de segurança muito grande, porque tudo que a gente transita dentro da plataforma são dados confidenciais. E é LGPD, você tem que... Com a LGPD, isso piorou. E você imagina que eles olham para mim e falam, Gustavo, é o seguinte, se vazar qualquer informação minha, eu vou para cima de você. Então, eu tenho uma... Eu tenho que carregar uma cruz do ponto de vista de LGPD, de DPR, que a gente chama, muito grande. Então, as pessoas estão começando a entender que esse mercado não é um mercado tão fácil assim. Por isso que eu te digo consolidação mais nesse sentido. e alguns estão se especificando em algumas áreas do agreement cloud. Então, você vê, a própria DocuSign, ela está expandindo o conceito dela para além do ato da assinatura propriamente dito. Mas, assim mesmo, você tem várias áreas. Por exemplo, eu falei uma importante no mercado de telco, que é, por exemplo, o identity, que a gente chama, que é eu ter, eu conseguir garantir para alguns clientes que a Ana é a Ana mesmo. Como é que eu faço isso? Então, a plataforma em si, eles usam um DocuSign e aí, ao longo da esteira de aprovação daquele processo ou daquele contrato, ele vai lá e vai em algum agente em algum birô, por exemplo, e buscar para entender se a Ana é a Ana mesmo, entender se a Ana tem alguma restrição, tudo isso pode ser feito, antigamente era feito no telefone, hoje é tudo automatizado através da plataforma de assinatura eletrônica. Então, imagina que eu sou o grande cara que gerencio o workflow e vou buscando essas informações ao longo da esteira. Quer dizer, você montou uma infraestrutura no Brasil para atender os clientes do Brasil, é isso? Ou essa infraestrutura está na cloud? Boa pergunta. 100% cloud a nossa estrutura. A gente hoje, até agora, a gente não sentiu a necessidade de fazer nenhum investimento local do ponto de vista de data center, porque a gente, com a tecnologia que a gente tem, os nossos clientes não vêem nenhum problema com latência, com velocidade em absoluto. E, pelo contrário, o que eles mais gostam na DocuSign é a segurança. E a outra coisa que eles mais gostam na DocuSign é a disponibilidade dela. Você lembra que a DocuSign é uma ferramenta que tem se mostrado ao longo dos últimos anos e vem entregando mais de 4 noves depois da vírgula do ponto de vista de disponibilidade. Então, esses são os dois grandes diferenciais da DocuSign hoje. E, para a gente fechar essa entrevista, Gustavo, eu queria que você me disser o seguinte, mas qual é o gargalo que você hoje tem que trabalhar? Qual é hoje o seu calcanhar de Aquiles? Eu ainda tenho, Ana, preciso ser bem sincera, eu ainda tenho alguns processos que eu, inclusive, me coloco à disposição dos meus clientes para a gente, junto, quebrar alguns paradigmas. Então, assim, hoje, tem uma série de leis transitantes onde já dão o empoderamento para o cartório aceitar um contrato digital, um contrato eletrônico, mas o cartório ainda está muito reticente em relação a isso. Então, muitas vezes, eu vou junto com o meu cliente, monto uma bancada jurídica para a gente discutir isso com o cartório, com o cartório que ele normalmente opera, para a gente tentar. Isso é muito fácil quando você fala de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas quando você expande para o Brasil como um todo, essa talvez seja uma grande, esse seja um grande gargalo. A gente fez um investimento esse ano de desenvolver uma equipe e espalhar essa equipe geograficamente no Brasil. Então, hoje, a gente tem uma equipe morando no Nordeste e desenvolvendo o mercado do Nordeste para a gente. Eu acho que esse talvez seja um gargalo. do Nordeste Eu acho que esse é um gargalo. Obrigado.